Superdições. Para uns estão presentes um ano inteiro, para outros somente na virada de ano. Para algumas pessoas, durante a ceia do dia 31, não podem faltar a lentilha, a romã e a uva. A tradição manda comer 12 uvas que representam os meses do ano que vai entrar, como forma de atrair energia positiva. Mas para este feirante, esta simpatia não caiu na preferência do consumidor, porque as vendas da fruta não estão boas. Bem baixo, bem fraco o movimento. Não é como o Natal. Natal é bastante movimento. No ano, 60% ele cai. Há quem não coma aves no dia 31, porque acredita-se que por ciscar para trás, o animal não atrai coisas boas. Porém, Edivaldo não acredita na crença, porque a venda está sendo um sucesso. Ele aproveita a oportunidade e deixa uma dica aos supersticiosos para comer ave sem peso na consciência. Tem que ter a galinha. É, tem que ter sim. Pô, no outro dia um caldinho para quem gosta, uma galinha caipira, Deus o livre. Levanta a moral. Vanda vai usar uma blusa rosa durante a virada. Ela garantiu que a escolha está isenta das tradicionais superstições para a roupa do Réveillon. Que cor de roupa você vai usar na passagem de ano? Rosa. Por quê? Ah, porque eu acho bonito. Não tem nada a ver com superstição? Não, não, não. Não tem nada a ver mesmo. As crenças de fim de ano talvez não sejam mais tão tradicionais assim, mas o paraense criou a própria superstição para a virada do dia 31. Vendedor e consumidor garantem a eficácia das ervas. Todas as pessoas que usam, vêm em busca, conseguem, vêm agradecer, vêm buscar mais e se sentem muito, muito felizes. A gente sempre quer o melhor, renovação das energias, né? Coisas boas. Então a gente tem que fazer o descarrego para tirar toda a negatividade do ano que se vai, que ele vai levando junto, né? E aí tomando o banho cheiroso para trazer coisas boas, positivas, né? Felicidade, dinheiro, que a gente quer. A senhora recomenda então o banho? Com certeza. Com superstição ou não, que 2013 seja positivo em todos os sentidos.